Olá, galerinha! Eu sou a Lisa Play e, gente, hoje eu vim reagir à atualização 2.0 de Halloween. E eu vou conhecer com vocês. Mas antes de estudar, deixa o like, se inscreve no canal e, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, gente, vamos ver o que tem aqui de novidade. Eu acho que vai ter mais coisa lá para o robozão. Eu acho que tem uma nova loja com roupas novas. Então, vamos correndo para lá e eu vou dançando porque eu tenho muito estilo. Deixa eu ver onde será que é. Eu não vi nada, gente. Eu só vim aqui gravar. Onde será que é essa nova lojinha? Será que ainda não saiu? Aqui, aqui. Hum, vamos ver. Qual eu compro? Vamos ver. Vamos começar por essa aqui do gato. Deixa eu ver. Vamos comprar isso aqui que é... Eu acho que esse aqui é o completo, né? Eu acho que são 11 chances. Deixa eu ver. Ai, que bonitinho! É um gatinho! Olha, eu ganhei uma blusa. Hum, deixa eu ver o que vai vir nessa caixa. Vai vir... Ai, eu acho que é um item para botar lá fora da casa. O que será que vai vir? Uma bota super estilosa. Parece de Natal. Deixa eu ver essa aqui. Uma cadeira para eu colocar na minha casa e deixar ela de Halloween. Um quadro ou um tapete. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa, gente, tem bastante coisa. Mais uma cadeira. Tá bom mesmo esse pacote. Olha como ele vem coisa. Vamos ver. Olha, eu ganhei uma calça. Deixa eu ver. Olha tudo que eu ganhei. Eu ganhei blusa, acessório, bota. Olha o tanto de coisa que veio. Veio bastante coisa. É muito legal. Deixa eu ver. Agora eu tenho essas caixas. Qual eu escolho agora? Agora que eu já escolhi essa aqui, eu vou vir nessa aqui. Ela parece um robô. Deixa eu ver. Eu vou comprar essa aqui para a gente ver o que vem. Ai, como ela é bonita. Vamos ver. Nossa, gente. Olha como... Parece que é do futuro. Deixa eu ver o que vai vir dentro dessa. Uma planta. Deixa eu ver. Ai, olha que blusa linda. Eu acho que eu já vou usar um novo visual aqui no PCSD. Eu acho que é um lustre. Deixa eu ver. Outra planta para pôr do lado de fora. Minha casa vai ficar super decorada com essas novas caixas. Deixa eu ver o que vai vir nessa. Eu acho que é um privado. Um banquinho. Deixa eu ver isso aqui. Olha uma faia. Que estilosa. Eu acho que vai ser uma calça. Mais um abajur. Deixa eu ver isso aqui. Ah, esse aqui eu acho que é um banquinho para a gente pôr ao redor da mesa. Mais um lustre. Olha o tanto de coisa, gente, que vem. Olha como ela é linda. Agora eu tenho mais essa aqui e essa aqui. Essa aqui parece ser bem bonita. Mas eu acho que eu vou nessa aqui de vampiro. Será que é? Deixa eu ver o que eu posso ganhar. Nossa, é a caixa medieval. Olha como é essa coisa linda. Eu vou ver aqui para ver o que eu posso ganhar. Nossa, ela veio voando. Que demais. Um guarda-roupa. O que será que essa caixa voadora vai me trazer? Ah, ela me trouxe uma máscara de borboleta. Que lindo. Ai, um sofá. Vai ficar lindo a minha casa. Deixa eu ver agora com essa. O que você me trouxe, caixa misteriosa? Mais um armário. Deixa eu ver. O que essa aqui vai me trazer? Ai, ela me trouxe outro sofá. Eu vou fazer uma casa muito bonita com esses imóveis. Deixa eu ver. Ai, será que é uma asa? Olha, parece de dragão. Que bonita. Vamos ver isso aqui. Deixa eu ver. Agora, uma flor. Ai, que fofa. Deixa eu ver o que vai vir nessa caixa misteriosa. Uma bota. Ai, gente. Eu estou achando tudo super lindo. Está demais. Olha essa blusa. Que linda. Deixa eu ver. O que essa aqui vai me trazer? Ela me trouxe uma cadeira. Ai, que fofa. Parece que ela é tipo de madeira. Deixa eu ver essa aqui. Mais um armário. Olha o tanto de coisa, gente, que vem. Muito legal. Agora, só falta essa aqui. O que será que é nessa aqui? Ih, eu acho que essa aqui tem que assistir anúncio para a gente ganhar recompensas. Agora, eu vou montar um look novo. Deixa eu ver aqui. Com o cabelo, eu acho que não tem novo. Eu vou montar meu look de gato preto. Eu acho que é assim. Deixa eu ver. Assim. Esse chapéu eu vou tirar. Eu vou pôr... Tem fone? Acho que não. Luva eu vou tirar. O sapato. Ah, esse aqui. Muito legal também. Eu vou ver agora a máscara. Acho que não. E eu acho que deve ter mochila. Também não tem. Olha como eu fiquei linda. Depois eu vou pôr mais alguns acessórios e vai ficar a diva. Deixa eu ver aqui no meu celular. E olha, gente. Eu ganhei 200 moedinhas. Deixa eu ver o que tem aqui. Hum, eu acho que agora é só essa lojinha. E ficou muito fofa. Ai, como essa menininha é bonita. E vem muitas recompensas nessas caixas. Então, galerinha, é isso aí. Essa é a nova atualização do PKXD 2.0. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.